Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil, o link... Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Central dos Videntes, já quero pedir aquele like antes de mais nada, né? Sua inscrição e também seu compartilhamento. Pessoal, vou compartilhar com vocês previsões do Rodrigo Tudor, previsões essas impactantes, já que ele revelou aí uma grande morte, uma grande perda na verdade, a morte de um poderoso aí que vai dar o que falar, né? E vai fazer o Brasil chorar, tá? Assiste até o final, roda o vídeo. A pessoa chega lá com a identidade, não importa a idade, tá aqui, ó. Só dá uma marca na identidade, lá, ó, já foi vacinado, não vai fazer de novo, acabou, já tá vacinado. Então, quer dizer, isso é o necessário, é o que precisa. É muita vacina, tem que comprar muita. Então, quem cuida disso, é o ministro, é o presidente, dê um jeito. Isso é que você tava me falando da Sputnik. Eu ainda vejo a grande possibilidade dela entrar, sim, é porque, como eu disse, tem muita burocracia, né? Mas ela ainda vai, sem dúvida nenhuma, chegar e não vejo problema nenhum. Cobrindo as pessoas do vírus é o que importa. Sim. Qualquer outra interferência ou pequeno problema se resolve depois. Ela tem que marrom o vírus, que é o mais importante. Com certeza. Rodrigão, pra gente finalizar aqui a nossa live e ir pra parte aí de responder um pouquinho o público, é... Conflitos mundiais, né? O pessoal pergunta bastante. Guerra ali, confusões de país entre país, ou até o Brasil envolvido. Você vê algo nesse sentido ou não? Não, olha, o Brasil até que não. O Brasil vai surpreender, porque vai ter uma melhora, né? Principalmente com as questões climáticas, as questões que envolvem a Amazônia, vai ter uma melhora. Mas o que sempre me preocupou bastante é uma interferência muito grande, que as entidades sempre falam entre China e Rússia. Eu não entendo o que eles querem dizer nesse sentido. Mas vai ter um problema sério entre China e Rússia, né? Isso aí, no final, no segundo semestre desse ano, vai ter um problema, né? E também a questão de atentados terroristas, que aparentemente acalmou o corpo. Essas organizações criminosas, elas vão voltar com muita força, né? Infelizmente, isso aí é uma realidade, né? Entendi. É, o ser humano é cheio de fazer esse tipo de coisa, né, Rodrigão? É um absurdo, porque realmente quem faz isso vai direto pro inferno, pro umbral, vai de uma vez mesmo, né? Porque nada se resolve com briga, guerra, atentado, janta, né? Então, isso aí, esse tipo de vingança, ela nunca funciona, né? Quando eu previ lá o World Trade Center, eu vi o karma depois que ficou. O vil virou guerra, virou confusão, destruíram tudo, mataram, mataram. Aí virou aquela coisa, um matando o outro e ficou nisso. O que que isso aí teve de bom? Nada. Só foi marcado na história, né? Mais marcado, então, assim, as pessoas têm que parar com isso, não adianta. Eu acho que qualquer tipo de conflito tem que ser resolvido, amigávelmente, né? Sentar, conversar, porque tudo se resolve, não adianta. Não adianta. Não está enche para isso. E, Rodrigão, uma dúvida minha aí, tem chance de um dia na história da humanidade acontecer um... Ou próximo, assim, um novo World Trade Center ou é impossível? Olha, daquela magnitude, eu não prevejo mais. Mas, na época, eu acho que é porque as organizações foram bastante dizimadas, perderam força com a morte do iluminado, né? Mas eu sempre vi, sempre vi, até quando, há 20 anos, na primeira vez que eu estive lá nos escombros do World Trade Center, eu falei que a gente teria alguma coisa nos metrôs. e eu continuo vendo explosão em metrôs. Então, eu acho que os metrôs... É, metrô... E uma tragédia grande, assim. Grande. Isso aí já está previsto há bastante tempo, não aconteceu. Espero que nunca venha a acontecer. Mas está escrito que a gente ainda vai ter problemas em metrô. Vi problema em metrô e no metrô de Nova York. Isso aí é uma previsão minha que eu fiz há 20 anos. Graças a Deus, ainda não aconteceu. Mas isso aí já está escrito em dezenas de entrevistas minhas aí. Aham. Em tudo que é lugar, né? Relacionado ao STF, ministros, enfim... Ou se não, assim, nem nada. Olha, é aquela conversa de que... de que iriam quebrar o STF, que iriam derrubá-lo. É isso. Isso aí é impossível acontecer. E, vamos ser claros, né? Eu... Óbvio, você sabe disso. Eu tive com o Bolsonaro N vezes. Ele me assiste. Você sabe muito bem disso. Mas não existe isso de derrubar o Supremo. O Supremo é necessário para a ordem constitucional. São os três poderes, gente. Então, assim, não vejo queda, não vai ter nada disso. E seria contra... Sim. Deu uma leve caída na conexão. Se você puder repetir de novo o que você estava falando, fazendo favor. O Supremo... São três poderes, né, gente? O Supremo, ele é necessário para a democracia. Tanto que cada poder é independente do outro. Não vai cair. Vai continuar a mesma coisa. O que vai ter, o que eu posso dizer, é que vai haver uma morte. De um dos grãos do Supremo. É importante falar. Mas é causas naturais. É. Belíssimo. Desde o ano passado. Já na previsão já antiga, vai ter uma morte de um grande nome. Mas é aquela coisa. Nada de guerra, invasão, nada disso. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de intervenção. Mesmo sendo uma pessoa que já esteve como presidente várias vezes. Isso é o quê, gente? É a realidade. Mas, assim, eu sou muito claro como sensitivo e também como cidadão que os poderes são, né, totalmente necessários para a garantia da ordem, né? Eu acho que está todo mundo meio perdido. Porque vem e fala para fechar, outro fala para... Digo, é... Oi? Estou te ouvindo. Você tinha falado o quê? Que alguns falam para fechar, outros... É, fica essa confusão de fecha no fecho. Igual aqui em Belo Horizonte teve uma polêmica muito grande sobre abrir igrejas. É claro que não era para abrir nada, né, gente? Não era para abrir igreja naquela época. Os hospitais estavam com gente sendo... Por cair de marca, por falta de respirador. Então, o que adianta abrir a igreja para as pessoas irem lá e se infectarem? Não adianta. A igreja é fechada. O que adianta abrir para o povo ir lá se infectar? Então, quando a pandemia está na alta, tem que fechar mesmo, né? Não tem jeito, né? Então, o pessoal faz muita política, cria muito... Muitas situações, igual eu acho, que tem que brigar mesmo para comprar mais e mais e mais e mais vacinas. Porque no dia que chegar 100 milhões de vacinas aí, tiver vacina para jogar fora, como está acontecendo nos Estados Unidos, eu tenho vários amigos lá que já falaram que lá basta ir para lá que você está conseguindo se vacinar. E aí a coisa é muito diferente. Tinha que ter essa tenda, sabe aquelas tendas enormes? Eu já vi isso aqui na Evidência. Espero que um dia aconteça. Não precisa... Só tome a identidade. Vacina. Tem que ser dessa maneira. E vai ser assim um monte. Tem que ter muita vacina. Pararem de brigar. Eu sei que vocês me escutam. E comprarem tudo o que vocês puderem a nível de vacina para poder fazer com que todo mundo se vacine, faça aquelas tendas, aqueles todos de guerra mesmo, e coloquem grande quantidade. A pessoa chega lá com a identidade, não importa a idade. Está aqui, olha. Só dá uma marca na identidade e lá, olha. Já foi vacinado. Não vai fazer de novo. Acabou. Já está vacinado. Então, quer dizer, isso é o necessário. É o que precisa. É muita vacina. Tem que comprar muita. Então, quem cuida disso, o ministro, o presidente, dê um jeito. Isso é que você estava me falando da Sputnik. Eu ainda vejo a grande possibilidade dela entrar, sim. Porque, como eu disse, tem muita burocracia. Mas ela ainda vai, sem dúvida nenhuma, chegar e não vejo problema nenhum. Cobrindo as pessoas do vírus é o que importa. Qualquer outra... Bom, amigos, opina aí nos comentários. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Forte abraço e tchau. Bom, amigos, deixa um like. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para a mensagem se espalhar cada vez mais. E até mais. Tchau, tchau. Bom, amigos, deixa aquele like. Inscreva-se aqui no canal. Compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês para ajudar a espalhar o conteúdo do canal cada vez mais. Um forte abraço e tchau.